Música Oi Glamurosas! Gostaram? Muitas bexigas pra vocês Porque esse vídeo é especial pra vocês Mil inscritos no canal Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Muito obrigada a todas as glamurosas Muito obrigada mesmo de coração Muitos Eu queria ter Feito um vídeo melhor Uma abertura melhor Mas Esse aqui ó Em comemoração a vocês É simples, mas é de coração Eu queria Dar bolo, refrigerante Docinho pra vocês Fazer uma festa Em comemoração Tô ficando louca Mas Ixi E uma bexiga esvaziou Porque eu enchi agora Eu resolvi fazer agora Esse vídeo é pra eu ter feito ontem Pra já estar postando no Youtube Mas vou fazer agora Tô fazendo agora Hoje, dia 3 Dia do beijo Dia do beijo Dia do beijo pra vocês também E muito obrigado Vim aqui Agradecer a vocês Por me aturar Esse tempo inteiro também Com esses meus vídeos Tudo louco Que eu faço Essas make Que vocês falam Que gostam Que eu acho maravilhoso isso Eu faço com carinho Tudo que eu faço aqui no canal É com carinho pra vocês E eu quero sempre Tá melhorando mais E mais Eu quero que vocês Também falem pra mim Onde eu tenho que Tá melhorando E E isso tudo Que eu faço É pra vocês Tá E espero que vocês Gostem de todos os vídeos E eu vou falar Um pouquinho do sorteio Também, né Que já era pra mim Ter feito Esse sorteio Já faz um tempinho E parece que tinha que Acontecer isso Pra não poder fazer o sorteio Mas a correria do dia a dia É muito complicado também E eu quero No decorrer do vídeo Eu vou conversando Aqui com vocês Eu quero que vocês falem Se tá certo Se não tá Como eu vou fazer Eu quero que vocês Dêem opiniões Opiniões também De vocês Deixem aqui embaixo Nos comentários Eu quero opiniões De, ai, Andréa Faz assim Assim é melhor Eu, sinceramente Coração, Gua Amorosa Eu queria Dar uma lembrancinha Um presentinho Pra cada um de vocês Eu sei que mil inscritos Hoje eu fui vendo Agora Tava mil e Mil e vinte e um Então Eu sei que mil Mil pessoas É muita gente Muita Então eu teria que Tá A cada mês Eu tava até conversando Com meu marido Eu perguntei pra ele O que Uma ideia O que ele poderia Tá me ajudando Porque eu não queria Fazer Um sorteio Pra Presentear Pra agradar Uma Clamorosa só Eu queria Agradar Todas vocês Porque vocês merecem Essa conquista Não é só minha É de vocês também Por vocês estarem aqui Também comigo Se inscrevendo Curtindo Deixando comentários E Eu não queria Dar um presente Pra uma pessoa só Eu queria Dar vários Presentes Pra todas vocês Mas Eu tava Conversando com ele E Ele falou Pra mim também Que tem esse negócio De frete Tem que ir no correio Eu sei que é complicado Não é fácil Não é fácil Eu veci essa semana Agora Essa semana Eu já vou comprar Algumas coisas E eu vou falar Só um pouquinho Do sorteio Aqui pra vocês Tá E o que vai estar acontecendo No canal Também Eu vou falar Algumas coisas E aí Quando Eu comprar Quando eu comprar Todas as coisas Tá Eu vou sortear Eu vou Presentear Né Presentear É vai ser um sorteio Eu queria que vocês deixassem comentários aqui embaixo Porque assim Eu queria Eu conversando com meu marido Eu peguei e falei assim pra ele Mô Eu queria Por exemplo Cada mês Eu queria Mandar Por exemplo Escolher lá Por exemplo Três meninas Três glamourosas E mandar Uma lembrancinha pra elas Aí no outro mês Eu escolheria mais três Ou duas Vamos Três glamourosas Em cada mês Pra mandar alguma coisa Pra elas Só que Eu fazendo isso Vai demorar muito Né E aí Vocês vão acabar ansiosa Também E eu também aqui Aí eu vou ficar Certo Meu Deus Elas vão pensar Que eu não vou mandar E aí vai ficar nessa Né Então Eu quero que vocês deixem Comentário O que vocês acham Dessa primeira ideia De eu mandar Por exemplo Não fazer sorteio Certo O certo é Fazer um sorteio E eu queria que vocês Também deixassem aqui Que eu nem sei Se pode fazer sorteio Porque tava tendo um problema E as outras blogueiras Tavam fazendo um concurso cultural E aí eu quero que vocês Deixem comentar Se pode Se não pode Eu não tô ainda É Sabendo direito Desse assunto Se pode ou não Tá fazendo sorteio Aí eu tava pensando Em fazer isso Cada mês É Sortear Três meninas Três glamourosas Ou quatro Não sei Dependendo E mandar Os Os Mimos Os Miminhos Uns Uns presentinhos Pra vocês Quero que vocês Deixem comentários Aqui embaixo Pra ver que vocês Arem essa primeira opção Segunda opção Eu tava pensando Em fazer Três sorteios O primeiro Aí eu ia fazer Sorteio Sortear Uma glamourosa E aí o sorteio Ia ser De várias coisas Tipo maquiagem Eu vou sortear Maquiagem Batom Eu queria que vocês Também Deixassem comentários Aqui O que vocês O que eu mostro Aqui O que vocês gostariam De estar ganhando Batom Blush Esmalte Pincel Tem Sombras Paleta Então eu quero que vocês Deixem comentários Aqui embaixo Falar Sorteia Tal coisa Sorteia Uma paleta Sorteia Batom Blush Eu não vou sortear Uma Eu não vou dar Um item Pra Uma glamourosa Só Eu quero dar Assim Várias coisinhas Pra Várias glamourosas Então Eu tava pensando Em fazer Três sorteios Primeiro Eu sortear Batom Blush Paleta Pincel Esponjinha Lenço Demaquilante E Várias coisinhas Pra uma glamourosa Aí Ia ter O segundo Sorteio Eu ia Sortear Mais uma Glamourosa Tá Aí eu ia dar Aí ia diminuindo Os itens Certo A primeira Vamos supor Que a primeira Ia ganhar Uns Uns dez itens Vamos supor Um exemplo Vamos supor A primeira glamourosa Ia ganhar Dez itens De maquiagem Incluindo Paleta Pincel Batom Os batom Da Jasmine Que vocês Falam tanto Da cigana Máscara E outras Coisas Mais A segunda Vamos supor Aí eu ia fazer Outros Aí eu ia fazer No mesmo dia Isso tudo no mesmo dia Aí eu ia fazer Eu ia sortear A segunda glamourosa E ia ganhar Aí eu ia sortear Vamos supor O primeiro foi dez itens O segundo Eu ia sortear Uns seis itens Seis Aí eu ia colocar Paleta E só Esses itens De maquiagem Não vai ser nada Fora de maquiagem Tá Eu ia Colocar uma Necessaire Também Colocar uma Biju Alguma coisa assim Tá Base E aí eu ia Presentear Mais uma Glamourosa Com o terceiro Sorteio Então eu queria Tá fazendo assim Sortear Três Glamouros Primeiro lugar Segundo e terceiro Tá Aí o terceiro lugar Ia ganhar Uns quatro itens Mais ou menos Tá Pode ser Que eu coloque Mais alguma coisinha ali Pra não ficar Uma coisa muito Pouca Certo Então Eu queria que vocês Dessem uma ideia Da primeira Ou segunda opção E aí Conforme Foi Eu fazendo Esse sorteio Eu nunca fiz sorteio Eu queria que vocês Me ajudassem Pelo amor de Deus E aí eu No decorrer Depois que eu fizesse Sorteio Aí eu queria Tá sempre Mandando alguma coisa Pra vocês Tá Em cada mês Mandar Um Um Umas coisinhas Pra Um Um Uma maquiagens Ou algumas coisas Que vocês queiram É A cada mês Certo A cada vídeo Que eu vou tá Tiver fazendo Aí eu vou Falando Ah eu vou Mandar Hoje Eu vou mandar Três batons Três batons Três batons Pra tal glamourosa E mais Três batons Pra tal glamourosa Aí eu Eu falo pra vocês Deixar O primeiro comentário Que aparecer no canal Isso aí Mais pra frente Eu vou fazer Tá Depois desse sorteio Eu vou tá Fazendo isso aí Pra sempre Eu tá Mandando alguma Coisinha pra vocês E pra vocês Tá sempre Lembrando de mim Certo E isso Eu já devia ter feito Há muito tempo Mas Na correria Aí fica meio complicado Né Ixi A bexiga Engatou aqui Então Aí Isso Depois desse sorteio Eu vou tá Fazendo isso Tá Tando Mandando algumas Coisinhas pra vocês Pra tá E aí Você Aí eu vou falando Direitinho Por exemplo Hoje eu vou tá Gravando um vídeo De comprinhas Aí no final desse vídeo Eu falo Ah hoje eu vou tá Vai ter um Um mimo Um mimo da glamourosa Pra primeira Glamourosa Que postar o primeiro Comentário aqui Aí deixa o seu e-mail Seu nome completo Aí eu vou entrar em contato Certo? Assim Então é depois desse sorteio Eu vou começar a fazer E vou falar direitinho Pra vocês Tá Isso é uma forma De De carinho Que eu vou fazer Pra Por ter esse carinho De vocês Por mil inscritos Pelas palavras carinhosas Que vocês Mandam pra mim Que eu respondo Com o maior carinho Do mundo Pela paciência De assistir meus vídeos Sejam longos Ou curtos Pelos erros Pela filmagem também Pela luz Que eu tento melhorar O máximo que eu posso Tentar colocar uma música No começo do vídeo Aprendendo alguma coisa Pra tá melhorando os vídeos Pra vocês Porque não adianta você Só ligar a câmera Pra gravar e gravar E falar Oi eu vim aqui Vou mostrar isso Isso e isso e tchau Não Então tem que fazer Uma coisa legal Coloquei esses adesivos Aqui atrás Pra dar um chance Também mais nos vídeos Mais pra frente Na semana que vem Eu já venho Eu já venho mostrar Acho que a segunda opção Também é legal De sortear primeiro Segundo Terceiro lugar E quem sabe O quarto Pra não ficar Só uma ganhadora E as outras de fora Então eu queria De coração mesmo Eu queria sortear Eu queria mandar Presente pra todo mundo Presente que eu falo É uma lembrancinha Tá Pra vocês Ter um pedacinho De mim aí com vocês Então é isso Clamorosas E outra Vai ter vídeo Segunda Quarta E sexta No canal Hoje eu já vou Estar postando Esse dia 13 Dia do beijo Vou estar postando Já esse aqui Que é um vídeo especial De mil inscritos Só faltou o bolo E aí eu vou estar Fazendo vídeo Segunda Quarta E sexta Certo Já que eu não tenho efeitos Vai ter que ser pelo celular mesmo Os aplausos Então Aí Só pra vocês Segunda Segunda Quarta Sexta Vídeo Isso E aí Eu vou estar Atualizando o blog Também Vou mais pra frente Já era pra eu ter feito Esse sorteio aqui no canal Aí eu vou estar Mais pra frente Depois que eu fizer Esse sorteio Eu vou fazer um sorteio Lá no blog Porque Faz tempo Também que tem o blog E eu vou estar Fazendo esse sorteio Também lá Tá E aí eu vou Vou No próximo vídeo Eu vou falar pra vocês Direitinho Como vocês vão estar Participando Eu não vou Colocar Muita dificuldade Tá Vocês vão ter Que estar inscritos No meu canal Lógico Vão ter que estar Escritas Colocar Participando Eu vou fazer Uma coisa bem simples Pra não ter Muita dificuldade Pra vocês Porque eu ia Fazer assim Tá inscrita No meu canal E me seguir Lá no blog Mas eu sei Que tem muitas Glamourosas Que não tem blog Certo Então ia ser Muito chato Eu fazer isso Eu sei Que tem muitas Glamourosas Que não tem blog E aí Eu ia falar Mas eu não tenho Blog Como é que faz Então eu vou Fazer sorteio Só assim Vocês tem que estar Escrita no meu canal E aí vocês vão Deixar um comentário Isso não é nesse vídeo É no outro vídeo Que eu for mostrando As maquiagens As coisas que eu for Sorteando Aí no próximo vídeo Que eu for fazer Eu vou ver se eu faço Essa semana Eu não sei Que eu preciso Comprar as coisas Primeiro E aí quando eu tiver Comprado tudo Eu venho e falo Tá valendo o sorteio O sorteio começa Tal dia Ou hoje É um exemplo E vai até o dia tal Aí eu vou mostrar Os itens que eu vou Estar sorteando Aí eu falo As glamourosas Tem que deixar Nesse vídeo O nome completo O e-mail E participando Tem que falar Participando Tá Pra eu ver Que tá participando Do sorteio Tá E aí eu vou ver Se Aí eu vou ver direitinho Aí eu vou falando Pra vocês Tá bom Então é isso Glamourosas E agora eu vou mandar Beijos Glamourosas Pra algumas Glamourosas Que me pediram Foram muitas Tá Tem muitas Que pediram Outras não Mas eu vou estar Mandando Aí no próximo vídeo Que vai ser É O próximo vídeo Que vai ser Na quarta-feira Eu já deixei gravado Esperta né Eu já gravei Final de semana Dois vídeos E aí já tenho Um vídeo Pra quarta E um pra sexta Aí eu vou ver Se eu gravo Um hoje Também De unhas Que foi pedidos E aí eu vou mandar Beijos Nos próximos vídeos Que eu for gravando Eu vou mandando Mais beijinhos Glamourosas Pra vocês Tá Então vamos lá Eu vou mandar Beijos Glamourosas Pra Angela Ravanello Ravanello Vani Um beijo Vani Silvia Birk Minha loira linda Graciela Vou mandar um beijo Muito lindo Pra uma mãe E pra uma filha Muito lindas Que sempre assistem Meu canal Sempre postam comentários Pra Ana Júlia Maia Linda Juju Eu acho que é isso É mãe e filha Beijos Pra vocês Raice Pathy Juliana Lima Márcia Fontoura Paula Leite Muito obrigada Letícia Oliveira GR Nessa Carvalho Arlê Sampaio Cíntia Ana Paula Henrique Weila Santos Elizabeth Gonzaga Milene Vitória Silva Ilana Larice E Eliana Xavier Aí tem Ana Jessy Vidal Graciela Andrade E Denise Silva Um beijo Glamurosos Pra vocês Glamurosas De coração Muito obrigada Por estar aqui No meu canal E no próximo vídeo Eu mando mais beijinhos Pra vocês E quem quiser É só deixar comentários aqui Falam pra mim O que vocês acharam Dessa primeira etapa Que eu falei Do sorteio Tá E clica em gostei Pra divulgar o meu E o seu canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Mil inscritos Uhul Uhul Tchau 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 Tchau